Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês e sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Siki Anime E no vídeo de hoje, nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 77 do mangá Nagatoro-san E hoje nós vamos descobrir o que há no passado do Nagatoro e vamos ver a reação dela quando o Senpai ou Naokun chegar lá na academia Estamos todos doidos para ver a reação do Nagatoro, para ver se ela vai ficar espantada com o nosso querido Senpai Mas antes, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, porque eu estou trazendo reviews do Nagatoro Toda vez que lanço um capítulo, eu trago reviews aqui para o canal Toda vez que lançou um capítulo, eu venho e faço reviews aqui com vocês Vou deixar na descrição do vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram, então nos segue lá Tá certo? Então, sem mais enrolação, vamos ver reviews E esse capítulo começa com o Naokun chegando na academia De uma das amigas do Nagatoro Chegando lá, ele acaba dizendo Bem, eu vim, mas... E nesse momento, ele acaba lembrando que as amigas do Nagatoro acabaram falando com ele Que ele poderia ir na academia e que ele não precisava levar nada Que tudo ali, a aula, no caso, seria de graça Então ele acaba completando a sua frase, dizendo Bem, eu vou dar só uma olhada Entrando na academia, o Naokun acaba vendo a Nagatoro e a Gomachan se enfrentando em uma luta Nós podemos ver que a Gomachan e a Nagatoro, elas estão treinando bem a sério Nisso, o Senpai fica com cara de bobão, todo vermelho Observando a Nagatoro lutar, né? Vendo o quão boa ela é praticando a luta Então a Nagatoro acaba percebendo que o Senpai estava ali olhando pra ela E ela acaba se distraindo e falando Senpai... E o Naokun diz Nagatoro... Ela acaba se distraindo e tomando um golpe de direita bem forte no seu queixo Ao que parece, a Nagatoro acaba caindo no chão, né? Olha só o que o Naokun fez com ela Desconcentrou a menina e a menina acabou tomando um socão dentro do queixo, né? Então eles três sentam um pouquinho pra descansar A Nagatoro acaba falando então pra Gomachan Tô te falando que aquela ali não contou E a Gomachan diz Sem essa, eu te dei um belo de um soco E bota belo de um soco, né? Porque foi um murro bem dado dentro do queixo A Nagatoro acaba dando mais desculpa, né? Dizendo que foi por culpa do Senpai Que ela acabou se distraindo e tomando aquele socão, né? O Senpai tenta ali pedir desculpa Mas não adianta muito Nós podemos ver pela cara do Nagatoro Que ela está com muita raiva A Gomachan acaba falando que é hora deles descansar, né? E a Nagatoro acaba virando pro Senpai E chamando ele de Stalk E isso deixa ele super desesperado Dizendo que ele não é o Stalk A Nagatoro acaba virando pro Senpai Perguntando o que ele foi fazer ali na academia Já que ele não tinha interesse nenhum naquilo O Senpai fica ali meio assim Sem saber o que resposta dá pra Nagatoro Então a Gomachan lá de longe Olha pra Nagatoro com a cara de mal E manda ela parar de provocar os clientes dela, né? Já que foi a Gomachan Que acabou convidando o Senpai pra poder ir ali, né? A Nagatoro acaba se espantando, né? E dizendo que a Gomachan só convidou ele ali Porque seria divertido ver os dois ali Em momentos constrangedores, né? A Nagatoro acaba se levantando, né? E falando pro Senpai Se ele quisesse ficar ali Não tinha problema nenhum Ou pra ele ir pra qualquer outro canto, né? Que ela iria continuar o treinamento dela No momento que a Nagatoro tava saindo Pra continuar o treinamento dela O Naokun acaba virando pra Nagatoro E falando que ela tá certa Que ele não se interessa muito em Judô Mas ele foi muito mal No último campeonato de Judô, né? Então ele pensou em treinar um pouquinho Para esse ano não ir tão mal Como ele foi das últimas vezes Então ele acaba perguntando pra ela, né? Se ela poderia ensinar ele A lutar Judô E isso deixa a Nagatoro um pouquinho corada E o Senpai fica ali Com aquela cara de tacho dele Nisso a Nagatoro sai correndo E acaba pegando um dos kimonos E acaba entregando ao Senpai E ela acaba dizendo E se fazendo ao mesmo tempo, né? Já que ela tá ali enrolando o cabelo E falando pra ele Bem, já que está aqui Tanto faz, né? Vou te ensinar a lutar Judô E o Naokun fica super feliz E agradece ela por isso A Nagatoro dá aquele olhar assustador Para o Naokun e diz Aliás, já que eu serei a sua treinadora Eu não te perdoaria Se você for derrotado em uma luta, entendeu? Você pode ficar todo vermelho E ao mesmo tempo com medo E acaba dizendo, né? Que talvez ele morreria de qualquer jeito mesmo E a Nagatoro fica encarando ele Os dois acabam vestindo o kimono E começam ali o seu treinamento, né? Dando algumas cambalhotas Desferindo alguns golpes A Nagatoro acaba virando pro Naokun E perguntando se ele sabia Fazer um kemi, né? Que é um termo usado Nas artes marciais Para cair de modo seguro Sem se machucar, né? O Naokun acaba dizendo pra ela Que bem, isso iria doer Se ele não conseguisse fazer, né? Então a Gomachan Acaba virando pra eles E perguntando Se eles querem ir almoçar com eles A Nagatoro acaba dizendo Que vai depois E acaba perguntando pro Naokun Se ele já tinha almoçado O Naokun acaba falando Que comeu antes de sair de casa, né? Então a Gomachan acaba falando Pros dois Tomar conta da academia E os dois ficam ali Sentados Um do lado do outro Sozinhos Numa academia Só pra eles Com aquela cara de tacho, né? Aquela cara de virgões Nagatoro acaba ficando séria Se levantando E chamando Naokun Para um treinamento Naokun fica um pouquinho espantado Falando Nossa, mas que repentino Nagatoro acaba falando pra ele, né? Que aprender na prática Era o jeito da Nagatoro E o Senpai acaba dizendo Que isso até fazia um pouco de sentido A Nagatoro faz uma cara de malandra E acaba falando Muito bem Vem pra porrada, Senpai Ou melhor Vem com tudo que você tem, Senpai E acaba fazendo uma pose ali Como se fosse matar o próprio do Naokun Tadinho, velho No próximo capítulo tenho certeza Que ele vai apanhar pra caramba E o capítulo 77 Termina por aqui, né? Como o Senpai Precisa tomar uma porrada na Nagatoro, né? Porque eu vou acessar pra vocês A Nagatoro vai cobrir o Senpai De pancada ali Meu Deus do céu Eu tô com pena dele, velho O moleque já perde ali Pros caras mais fracos É na sala dele Na escola dele Agora imagine pra Nagatoro Que já é experiente Na porrada do Juju Do Judo, né? Judo Mas enfim, né? Vamos ter que esperar Até o próximo episódio Pra ver o Senpai tomando um couro Tadinho dele Não merece apanhar tanto assim Eu vou ficando por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E se gostou Não se esqueça De se inscrever aqui no canal E deixar o seu like Tá bom? Eu amigando por aqui Meus lindos otakus E maravilhosos Tamo junto Fui!